O primeiro dos quatro CDIs para selecionar o time que representará o Brasil nos Jogos de Lima 2019 começou ao meu lado está o juiz 5 estrelas, o alemão Peter Hohler. Peter, eu gostaria de começar a perguntar para você fazer uma avaliação sobre o que você viu hoje e ontem sobre os testes. Foi muito interessante, especialmente eu achei que o nível foi bastante bom. Especialmente na pequena tour, na pre-St. George Tour, pre-St. George e Inter 1, eles foram realmente interessantes e caras boas. E você tem a sensação de que todos ainda tem espaço para melhorar, mas, nevertheless, o nível foi bom e foi bom assistir os caras e as boas também. No ano passado você estava julgando outro CDI em abril, você viu alguma mudança entre essa competição e hoje? Absolutamente, eu tenho que dizer que esse ano, como eu disse, a pequena tour foi realmente bom e foi realmente um grande progresso comparado com o ano passado. No ano passado, 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 não é problema. Não eram, mas, no ano passado, no ano passado e não era positivo. E o jeito que eles estavam nos preocupados com os caras de todos os caras. Eles podem melhorar também, assim, sem zapeis como o contato, como o posicionamento do gado e a forma de verificar os caras mais atrás. Com a coletiva mais mais um pouco mais mais fácil. foi bom de rodar e os primeiros dois, pelo menos, têm grandes chances de ir em algum lugar. Ser entre os top 3 no Pan-American Games será crucial para o Brasil, para conseguir um lugar para o Tokyo 2020. Algumas dicas? Bem, eles devem treinar mais. E eles devem treinar mais... Como você diria? Que os cavalos são um pouco mais curto no neck, que eles parecem um pouco mais lento. E que eles fazem mais ou menos as testes, sem mistakes. Mas a competição é difícil. E para fazer isso, você tem que ter certeza de que você treine muito bem para esse evento. Mas eu acho que eles têm grandes chances, comparado com outros países. O Brasil tem realmente bons cavalos, bons cavalos. Então, eles deveriam realmente ser bem no Pan-Am Games, eu tenho certeza.